Foram cumpridos 10 mandados de prisão preventiva. O vídeo, gravado pela polícia, mostra quando os agentes chegam na casa de Yuri Miranda, em Senador Canedo. Segundo as investigações, ele é um dos responsáveis pela venda de drogas na região do Jardim Novo Mundo, na capital. Outras cinco pessoas já estavam presas. Caio César Alves e Lucas Alves Araújo comandavam o tráfico de drogas de dentro do presídio. Caio cumpre pena por tráfico em Aparecida desde 2015 e pode estar ligado ao Comando Vermelho, facção criminosa do Rio de Janeiro. Nós não temos dúvidas da periculosidade e da proeminência dele, tendo em vista que no laboratório dele em Goianira, haviam várias armas. Hoje, com um dos membros do grupo foi encontrado e apreendido, foram encontrados dois coletes balísticos, que pode também ser um indício de que eles estavam envolvidos realmente até com assalto a banco, com roubo a banco, né? Isso tudo vai ser apurado. Os presos fazem parte de quatro organizações criminosas que agiam aqui em Goiânia e na região metropolitana. Foram desmantelados laboratórios na capital, em Senador Canedo e também Goianeira. Ao todo, foram apreendidos mais de 400 quilos de drogas e insumos. Quando a gente fala aqui em 120 quilos de cocaína, em sua grande maioria era pasta base. Então, 120 quilos de pasta base de cocaína, você chegaria até 480 quilos de cocaína. Então, a quantidade enorme de cocaína que chegava aos dependentes. Então, é um impacto muito grande, mesmo porque nós sabemos que a maioria dos crimes violentos, principalmente homicídios, roubos de veículos, furtos, eles estão vinculados ao tráfico de drogas. Também foram apreendidas 10 armas de fogo e 600 munições. A polícia ainda procura por Antônio Derli da Rocha. Ele e o filho Wesley são apontados pela polícia por comandar o tráfico na região do Parque Vilagem Santa Rita, onde foi estourado esse laboratório em setembro. Aqui, foram apreendidos mais de 130 quilos de maconha e cocaína. O único que ainda está solto desse grupo é o próprio Antônio Derli, que inclusive foi preso, ele e o Wesley, pela Polícia Federal em 2015, com um laboratório extremamente similar. Rapidamente foram soltos, porque na oportunidade eram primários. E agora, novamente, essa ação da polícia, dando conta de que eles permanecem traficando drogas. Nós contamos com o apoio da população para que qualquer informação acerca do paradeiro do Antônio Derli seja repassada à Polícia Civil por meio do 197, cujo sigilo é garantido.